Eu quero saber senhor, qual é a sua vontade em minha vida? Tom Bleed Fala senhor, fala senhor Fala senhor, o teu servo ouve Oh pai, quebra essa barreira Que me impede de ouvir Oh pai, quebra essa barreira Que me impede de ouvir a tua voz Transforma essa inveja em amor Lava dor dos meus pecados Com seu precioso sangue Sua voz eu quero ouvir Sua voz eu quero ouvir Nos meus ouvintes e meus pais Bula 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 Jehová mandou Bula 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 Fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, o Deus é do povo Fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, o Deus é do povo Eu buscarei, eu clamarei, eu buscarei a Ti Senhor Eu buscarei, eu clamarei, eu buscarei a Ti Senhor Sua voz eu quero ouvir, sua voz eu quero ouvir, sua voz eu quero ouvir Eu buscarei, eu buscarei, eu buscarei woulda, 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 Jehovah Wanda Vula, 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 vula Vula, 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 vula Vula, 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 vula Che hoca a manga Fala Senhor, fala Senhor Fala Senhor, o Deus serve o povo Fala Senhor, fala Senhor Fala Senhor, o Deus serve o povo Fala Senhor, o Deus serve o povo